Duas coisas que você tem que ter cuidado quando vai fazer essa comparação de analógico e digital. Primeira delas, analógico é melhor que digital ou analógico é pior que digital? Cara, não vá por esse caminho, tá? Tem muito efeito digital muito bom, ok? Tem muito efeito analógico muito bom, tá? Eu diria que seria o último critério pra eu escolher entre dois pedais, se eu for comprar. Ah, um analógico e um digital. E o segundo ponto é, não é porque você tá utilizando um pedal compacto que necessariamente ele é analógico. Então, observe isso aqui. O que eu tenho em mãos aqui? Tem um pedal de reverb. Isso aqui é um pedal digital, tá bem? É um pedal digital. Ah, é no formato de pedalzinho, tem os botões aqui, você liga isoladamente, você pode botar em qualquer lugar da cadeia sim, mas é digital. Ele é um reverb tão digital quanto o reverb dessa pedaleira aqui, tá bem? Então, assim, o fato de ser digital por si só, não é... O analógico por si só não é problema. Tem pedal digital bom, tem pedal digital ruim. Da mesma forma que tem pedal analógico bom, pedal analógico ruim, ok? Então, assim, o que tem que pensar é, o sinal que passa na cadeia, ele é sinal. É sinal de guitarra, tá bem? Se ele é clipado ali, é clipado, ok? Por exemplo, um distortion é um som que passou por um processo de hard clipping. Agora, o elemento que faz isso, a pedaleira ou o pedal, usa mecanismos analógicos ou digitais pra fazer isso, ok? Mas, assim, o sinal que tá ali dentro do seu cabo não tem distinção se ele é analógico ou digital. É um sinal elétrico, tá bem? Então é importante ter essas distinções aí pra não quebrar a cabeça com coisas que não precisa, ok?